A situação que ela continua dentro daquela dificuldade, dentro da pandemia, mas o compromisso que a Imater tem de nós fazer esse trabalho em conjunto e apresentação. Então, de imediato, eu passo a palavra para o nosso presidente e para nós visualizar também a presença do nosso secretário da Agricultura, mas inicialmente, então, a palavra com o nosso presidente-geral de Sander, porque dê as boas-vindas e iniciamos, então, a apresentação. Presidente. Muito bem. Ouvindo bem, Alencar? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, o nosso boa tarde a todos. Uma alegria muito grande para a Imatera e novamente estar participando desse processo. Esse ano mudamos um pouquinho. Enfim, não era feito um lançamento, assim, desta forma, dos números de inverno, aí, desta estimativa de safra de inverno. E nós optamos, este ano, então, para fazer este modelo aí, em conjunto aí com o nosso diretor técnico, Alencar Rugeri. Cumprimentar, então, o nosso secretário, Covate Filho, que está presente. Cumprimentar cada um de vocês, nosso diretor Alencar, nosso diretor Vanderlan, que deve estar também, eu não estou visualizando todos aqui, mas, enfim, sinto-se todos cumprimentados aí e da alegria de estarmos aqui novamente prestando um grande serviço aí à sociedade gaúcha e, em especial, a comunidade agropecuária, digamos assim. Dizer que a Imater tem, tem sim uma capilaridade muito forte, muito grande, 497 municípios, 12 regionais pelo Estado e essa capilaridade, ela nos permite aí que se levante os números de uma forma muito assertiva. Até porque nós temos, além dos nossos extensionistas, nossas equipes nos municípios, nós temos também parcerias muito importantes e essas parcerias, elas são ouvidas, elas são consultadas para que esses números sejam aí levantados, enfim, e colocados à disposição dos senhores. Agradecer a presença da imprensa aí, tanto a nossa gerência de comunicação, como a imprensa externa também, que sempre tem nos ajudado na divulgação desses números. Então, parabenizar aí o nosso diretor Alencar Rogeri, através da diretoria técnica, a gerência de planejamento e as gerências envolvidas, cada um dos extensionistas aí que participaram desse processo de levantamento dos números. Dizer também que nós teremos a participação forte nessa parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado do Reino do Sul, nosso secretário Covate Filho aí, tem se estreitado muito do ano passado, quando assumimos, quando houve essa reestruturação para cá. E essa parceria aumentando, ampliando uma interação muito forte com as nossas diretorias e as diretorias da Secretaria da Agricultura, tem trazido bons frutos e bons resultados. E agora, então, nós teremos também, depois da apresentação do nosso diretor, nós teremos também o Varone, que cuida das questões climáticas aí da Secretaria da Agricultura, que também vai trazer informações importantes e relevantes. Então, isso reforça ainda mais aí essa parceria com a Secretaria da Agricultura, que é o nosso braço forte aí, nós que estamos ligados diretamente à Secretaria da Agricultura e levamos aí até o campo, praticamente todas, ou grande parte, digamos assim, das políticas públicas colocadas em práticas pelo governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura. Então, valorizar muito essa parceria que nós temos aí e colocar sempre à disposição a Imater, a serviço da sociedade gaúcha, para promover o nosso desenvolvimento rural sustentável do nosso Rio Grande aí. Essa questão climática que o Varone vai trazer depois, ela se faz fundamental, em especial nesse ano, onde tivemos algumas variáveis importantes que impactaram muito fortemente a produção da safra de verão, não é? E que nos impõe também ficar mais atentos, ficarmos mais atentos a essa questão climática, até para colocarmos em prática aí algumas medidas estruturantes, através da Secretaria da Agricultura, onde a Imater faz esse trabalho. Então, eu vou deixar para que eu tenha aqui já alguns dados, alguns números, mas isso é com o meu diretor, não é? Diretor Alencar, tem todos os dados, vai fazer a sua apresentação. Alencar, eu não sei se o secretário da Agricultura, Covate Filho, não vejo aqui, mas se tiver já, vamos passar a palavra a ele também, para que faça suas colocações. E assim a gente segue depois sobre a coordenação da nossa diretoria técnica Alencar. Então, te devolvo a palavra aí, ver se o nosso secretário está na sala aí. Muito obrigado a vocês. Nós, assim que o secretário Covate, ele entrar, pode fazer a manifestação dele a qualquer momento, porque a gente sabe que a agenda é bastante corrida, certo? Mas, para nós é uma satisfação. E hoje, nós, aumentando a relação com a Secretaria, nós inovamos com a participação do Varone, que é um meteorologista de primeira qualidade do estado e nos dá mais credibilidade nas informações. Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação, onde, nesse ano, nós vamos trabalhar inicialmente com a questão da aveia preta, certo? Aonde nós temos um grande objetivo em relação aos dados coletados, como vocês vão visualizar sempre, é em relação a grãos, certo? Então, aqui nós temos uma amostragem de 86 municípios, certo? E essa aveia, então, nesse ano, nós temos uma pequena, um pequeno decréscimo de 4% de população à área plantada do ano passado nesses 86 municípios. Claro que essa é uma necessidade mais ampliar esse levantamento, mas o que nós queremos mostrar é que há uma relação entre a questão de inverno como um todo, as culturas de inverno. Então, nesse ano, nós temos as nossas principais regiões produtoras em Juiz e Santa Rosa, em termos de aveia preta. E temos também, então, uma área total de 237.469 hectares, um decréscimo de 4,6%. Certo? Então, aí tem as informações mais gerais, mas o que vale é o nosso número global, então, esse pequeno decréscimo. A próxima lâmina, a gente mostra, esse ano, também, uma distribuição das culturas, certo? Das áreas do Estado e a legenda do lado esquerdo, onde tem os municípios com menos área, certo? A região de Pelotas é onde nós temos uma pequena, uma menor área em relação ao Azevém. E depois, as nossas outras regiões aí, com maior produção, são a região de Santa Rosa e de Juiz, onde tem uma consolidação bastante grande em relação às culturas de inverno. Em termos de canola, também é uma cultura que vem se estabelecendo no patamar de 35 mil hectares, ano passado, 32 mil hectares, esse ano, 34.444. O importante que nós temos em relação à canola é a consolidação dos municípios, certo? Da região de Juiz e de Santa Rosa, como as principais produtoras, mas também é importante salientar que nós temos iniciativas já na metade sul, na região de Bagé. Então, no ano passado, 32 mil 326 hectares e esse ano, 34 mil 444. Temos regiões com grandes percentuais de diminuição, por exemplo, Pelotas, Porto Alegre, onde é 100% de diminuição, mas é em função apenas do pequeno número, mas como nós trabalhamos com o percentual na variação, nós temos todos os anos essas variações. Mas, o importante é salientar a consolidação das regiões de Santa Rosa e Ijuí, com essa grande área de canola que tem esse cenário, onde vocês podem verificar no mapa aqui o destaque de Santa Rosa, com 17 mil hectares. Tudo isso é importante nós salientarmos que, na relação Santa Rosa, nós temos uma empresa onde incentiva, fomenta o cultivo da canola e aí isso se reflete no resultado da implantação da cultura e a consolidação como uma alternativa de inverno de grande importância. Então, a importância de onde nós temos empresas que fomentam as atividades, você tem esse cenário bastante interessante. Agora, nesse ano também nós inovamos a metodologia de avaliação da produtividade, certo? Então, o que nós trabalhamos é com a média, desde 2013 a 2019, certo? de produtividade e aí nós temos as grandes variações. Por isso, que a tendência calculada para esse ano é de 1.243 quilos por hectare. Ou seja, gostaria que vocês observassem a grande variação das culturas que nós temos no inverno. Então, nós temos das sete safras que estão levantadas, que serviram de base, nós temos quatro acima da média e três abaixo da média. Então, é apenas uma referência que a gente trabalha. Mas o importante desse trabalho é mostrar a grande variação que tem as culturas no inverno e isso vai se repetir nas outras culturas. Dando continuidade, nós vamos agora falar a respeito da cevada. A cevada, nós temos então um decréscimo de 14% da área. A cevada se repete no cenário da canola, onde nós temos as empresas que atuam em relação à produção de cevada, elas têm um reflexo maior. E aí, no regional de Passo Fundo, vocês visualizam também uma grande área em relação a isso. É importante salientar que a cevada vem se consolidando como uma grande alternativa diante daqueles produtores que têm essa experiência. Então, em relação a isso, uma grande distribuição, uma grande variação em termos de produtividade no Estado. Certo? Então, 14% de diminuição. Vejam que, de novo, se repete aquele cenário, onde o fomento das culturas, ela é realizada por uma empresa lá em Passo Fundo e o reflexo tem ao redor disso. Então, a importância que têm as empresas no fomento e o resultado que isso tem ao redor das regiões. Então, nós temos essa grande região aí com essas áreas. Certo? Concentração na região de Ijuí, Frederico Svalen, Erechim e Passo Fundo, centrado na Ambérica e em Passo Fundo, onde é o grande indutor da cultura da cevada no Estado do Rio Grande do Sul. Também, nós temos como uma linha de tendência esse ano, uma expectativa de rendimento de 2.498 quilos. Repito, é apenas uma linha de tendência, certo? Que nós temos. E aí, na cevada, nós temos 5 jogando no time, no time do lado de cima e 5 no time do lado de baixo. Certo? Faço isso, 5 do lado de cima da linha de tendência desse ano. Certo? Então, nós tivemos, no ano passado, um dos anos muito bons. Nosso ano excepcional foi na safra 2016. Então, repito, não é uma avaliação de safra. Nós, em nenhum momento, nós tivemos a produtividade média que a Imater estimou desde o lançamento. Apenas o ano passado, que nós tivemos, então, na safra retrasada, o ano passado, lá quando nós estamos muito próximos da linha de tendência prevista inicialmente. Se não, nós temos essas grandes variações em relação ao futuro. As perguntas que você tem, podem ir fazendo elas ou guardem elas para fazer no final. Se o secretário Povat Filho está presente, ele pode se manifestar no momento que ele achar mais adequado, sem problema nenhum. dando continuidade à aveia branca, grãos, certo? E aí o Estado começa a se consolidar como um dos grandes produtores de aveia branca, certo? E isso, eu ressalto, é aqueles produtores que estão implantando com o objetivo de produção de grãos. Então, é um grande mercado, com um acréscimo de 6,31%. Então, para nós, sempre que há um acréscimo em termos de culturas de verão, de inverno, aliás, que é o que nós estamos tratando, para nós é motivo de alegria, porque isso vem num sistema de produção, onde a cobertura de solo é fundamental. Então, esse acréscimo que nós temos aí de 6% de área, para nós é motivo de alegria e também a consolidação da metade norte, aí nas regiões de Ijuí, Frederico, Santa Rosa, Santa Maria, Soledade, Passo Fundo e Erechim. Passo Fundo, aliás, Erechim vem tanto. Então, vocês vejam que são áreas bastante consolidadas no Estado, com essa estratégia de produção de culturas para a produção de grãos. Então, para nós é um motivo de orgulho poder visualizar isso no Estado. E aí, serve para esse mapa da aveia branca, coloca a metade sul como tem uma aptidão mais para a pecuária no inverno. Então, isso se reflete em todos os mapas que nós temos. Também, em termos de produtividade, aí a aveia branca tem sido mais generosa conosco em termos de linha de tendência. Nos últimos dois anos, foi próximo àquilo que nós estimávamos, então, uma linha de tendência de uma produtividade média de 2.051 quilos. Então, é uma relação bem interessante. Sempre a nossa safra excepcional no Estado do Rio Grande do Sul foi a safra de 2016, certo? Foi fora da curva. Então, a aveia branca, ela tem, já se aproxima um pouquinho mais da nossa linha de tendência. Mas isso é apenas uma referência para que nós possamos ter um ponto de partida para começarmos a falar sobre a safra de 2020 das culturas de inverno. Agora, então, nós falaremos da cultura do trigo, certo? Para que a nossa grande vedeta. E aí, com bastante satisfação, nós temos um incremento, então, da ordem de 20% no Estado do Rio Grande do Sul. Então, para nós, já tínhamos essa perspectiva bastante interessante em relação ao crescimento da área do trigo, basicamente em função dos dois fatores que nós entendemos eles como os prioritários, que estão saindo de uma dificuldade de verão, e aí o produtor sempre busca uma alternativa para buscar essa... salvar a atividade, o negócio agrícola que ele tem. E também pelo... e talvez principalmente pelo grande valor que a cultura do trigo tem nesse momento. Então, novamente, nós temos essas áreas. Chama atenção aqui a região do Porto Alegre, uma região que começa a ter uma cultura de soja um pouco maior e um incremento em relação à cultura do milho. É pouco representativo, de 500 hectares por 1.100, mas em termos percentuais, então, nós tivemos um grande acréscimo onde nós tivemos um maior incremento. Na região de Bagé, uma retomada do trigo que nós temos. Na região de Bagé, nós temos a famosa Trigolândia, que é lá na região de Ulha, Cadiota, ali, que tinha uma região Trigolândia que tem toda essa questão. E para nós, temos que sempre salientar o histórico do trigo, que nós temos grandes cooperativas, cooperativas tritícolas. Nossas cooperativas têm muitas delas, tem essa formação, a fundação delas, que acaba em cima do trigo. E para nós, esse ano, então, nós avançamos em torno de 20,34%, conforme o levantamento da ematéria, realizado na amostra de 286 municípios. A saca do trigo, então, ela tem também uma concentração na região de Santa Rosa, Ijuí e Frederico Westphalen, certo? Vocês vejam que essas três regiões da ematéria, certo? Claro que se nós fizéssemos uma ampliação maior, esse recorte seria um pouco mais diluído, mas nós temos que adotar uma metodologia e uma operativa de metodologia. Então, a grande região produtora de trigo no estado do Rio Grande do Sul, ela é esse objetivo e este cenário. Então, a região de Santa Rosa, com 217 mil hectares, a região de Ijuí, a região de Ijuí, então, nós temos esse cenário, que as três regiões, que a grande região, são as grandes regiões produtoras no Rio Grande do Sul, certo? Então, em termos de estado, a metade norte concentra a grande área produtora de inverno. Então, isso serve também para uma reflexão num sistema de produção que está implementado no estado e aí, com esses resultados que associam a safra de inverno e a safra de verão no estado. Então, para nós, apenas termos uma referência em termos de linha de tendência ou tendência calculada, esse ano nós temos a tendência de 2.391 quilos observando aquilo que a gente tem. Então, no caso do trigo, tem 6 safras boas, acima da linha de tendência que nós estimamos, e 4 que estão abaixo da linha de tendência que nós estimamos. Então, 60% das safras que nós utilizamos para a média dos últimos 10 anos, eles têm essa característica. Então, nesse ano, nós temos essa tendência que vai dar uma diminuição em termos de produtividade em relação ao ano passado, mas é apenas a tendência. Nós agora vamos fazer uma estimativa, então, de produção do estado do Rio Grande do Sul de inverno. Na área de grãos, a nossa expectativa é 2.969.000 toneladas, se aproximando muito de 3 milhões de toneladas, em relação às principais culturas que nós levantamos, que são trabalhadas para grãos, que é aquelas que têm mercado, por isso que aqui, no levantamento, nós não temos a aveia preta que tem esse intuito, que muitas vezes ela não vai para o mercado de alimentação, é um mercado mais restrito. É sempre importante nós salientarmos a participação da origem dos nossos levantamentos, a IMATER, o IBGE, que são sempre os nossos parceiros nisso. E agora, então, nós vamos para a nossa última lâmina, onde nós temos as áreas cultivadas com o intuito de produção de grãos daquelas culturas que nós citamos anteriormente. Ou seja, a área cultivada que nós estamos falando nessa lâmina, ela compreende aveia branca, para grãos, canola, cevada e trigo. Então, nós temos, esse ano, uma situação onde 1.300.000 hectares. É a nossa maior área que nós temos. Então, toda aquela questão de solos que nós temos, uma utilização da cultura de inverno como uma cultura que faz parte de um sistema de produção, esse ano nós visualizamos, então, o avanço disso. Então, para nós, esse 1.300.000 hectares que está nessa lâmina, é uma lâmina que nos dá, assim, 1.300.000 hectares, os produtores, aqueles que têm um sistema de produção planejado, aonde calcado em cima daquele tripé. Planejamento, profissionalismo e gestão, nós temos essa grata satisfação de você visualizar isso nos números de inverno, aonde tem esse trabalho. mais uma vez, então, nós agradecemos aos nossos parceiros de coletas de informação, que são, até o momento, o IBGE e a IMATER. E agora, eu chamo para a apresentação o nosso... Nós vamos tentar, tá? O meu amigo e meteorologista, Flávio Varone, para que ele faça, então, a apresentação. Agora, vamos tentar usar a tecnologia que nós temos para avançar. Varone, eu controlo aqui as lâminas tuas e você me manda passar. Então, é contigo, meu querido amigo Varone. Um grande abraço para ti. Obrigado. Varone, é só o senhor falar. Está com o microfone... Fechado. Desligado. É. Nós vamos tentar, mais uma vez, agora, com o Varone. Um grande abraço para você. Varone? Estamos com dificuldade. A tecnologia nos... O Varone, ele está reconectando lá. Ele sumiu a tela dele. Está indo. Está indo. Bom, então, assim, eu só vou, enquanto o Varone se reconecta. Então, para nós, nós vamos fazer essa tentativa, certo? Eu acho que as informações são levantadas pela Secretaria, através do DDA, da Secretaria da Agricultura. O Varone estava, até alguns instantes, nessa metodologia. Bom, então, eu vou iniciar aqui, para nós não tomar tanto tempo. Eu vou iniciar a apresentação do... dessa questão que é do Varone. Vou tentar fazer uma maracutaia aqui, via telefone, com ele aqui, tá? Com ele, cara. Oi. Muito bem, Varone. Me salvou. Varone, é contigo, então, a apresentação, meu querido. Quanto me manda passar aqui, que eu faço a passagem para ti aqui. Tá legal. Bem, antes de falar, boa tarde a todos. É um prazer que participo desse evento, né? Marcado por esse ano, da Safra de Inverno. E a gente está com uma perspectiva relativamente boa, né? Para a Safra, com relação ao clima. Nós vivemos aí uma seca severa, né? Todo mundo viveu isso e presenciou a falta de chuva nos últimos meses. Porém, no decorrer do mês de maio, nós tivemos uma melhora significativa, né? Na reserva épica do estado. Boa parte do estado teve chuvas dentro ou acima da média, né? Esse mapa aí mostra. Nós temos à esquerda o mapa do ocorrido, né? De maio. E à direita seria uma comparação em relação à média, né? Indo na direção do azul é acima da média e indo na direção do vermelho abaixo da média. Então, somente ali no extremo sul e parte dos campos de cima da serra, lá nós tivemos chuvas abaixo da normal, né? Então, tivemos eventos bem significativos. Mais do que a chuva, o mês de maio nos apresentou realmente uma mudança no padrão, né? Toda aquela falta de chuva, falta de umidade que estava vindo na direção do sul da América do Sul durante os últimos meses. Ele melhorou bastante e, consequentemente, nós tivemos aí uma melhora da chuva. A passagem de frentes frias organizou toda a umidade disponível na atmosfera sobre o estado que preocupou com essa chuva e a mudança determinada aos regiões. Pode passar, Lecá, por favor? Deve ter alguém com o microfone aberto aí. E o Varone está sem a imagem, Varone. Se quiser botar a tua camerazinha aí, fica bom para eu te ver, David. Tá bom. Agora deu? Não, não estamos te vendo, mas tudo bem. Então, vamos seguir. Agora sim. Agora sim. Bom, então eu ia falando. Maio foi, para mim, como especialista na área, para mim, determina a mudança do padrão que predominou e nos mostra, a partir de agora, uma condição já de normalidade. O que é a normalidade, se a gente for olhar, a normalidade aqui no estado é a passagem frequente de frentes frias, de uma em uma semana, em média, passam as frentes frias aqui no estado e provocam chuva. O principal mecanismo de chuva durante o período de inverno no Rio Grande do Sul são as frentes frias, realmente. Então, à medida que essas frentes frias passam, conseguem ter umidade disponível, vinda, principalmente ali da região Amazônia, organizam essas áreas sob o estado e favorecem a ocorrência de chuvas dentro da normalidade. A tendência que nós estamos esperando para... Tem o mapa da chuva aí, eu acho que era antes desse, né? Esse. Isso. E aí, como a gente pode ver, ainda, bem à esquerda, seria o mês de junho ainda, a tendência até o final de junho, a do cedo seria julho e a da direita agosto. Então, nós temos, assim, uma situação de chuva presente, né? Durante a previsão, esse é um modelo climático regional que nós estamos instalando na Secretaria, na Secretaria da Agricultura. Então, isso nos mostra que nós vamos ter chuva presente, realmente, aqui no Rio Grande do Sul durante os próximos meses. Umidade, né? A previsão indica que não vai faltar. Pode passar, né, cara, por favor? Na cataguarda dessas frentes frias, né, como é comum, todo gaúcho sabe, avançam massas de ar frio. E isso nos traz aquelas condições típicas do inverno, aquelas temperaturas muito baixas, né? A formação de vigiadas, nervoeiros. Então, essa é a condição bem dentro da normalidade. E o restante do inverno deve apresentar isso. O mapa mais à esquerda mostra a temperatura média para o mês de junho, o do centro, julho, e a direita, agosto. Bom, junho está tendendo a ter uma temperatura acima da média, quando vai na direção do vermelho. Por que isso? Porque a partir de agora, a tendência até o final do mês é que nós tenhamos um pouco mais de umidade. Deve ocorrer uma reparação na nebulosidade. Quando se tem mais nebulosidade, a temperatura fica mais estável. Não existe grande diferença na temperatura mínima, que ocorre durante a noite e madrugada, da temperatura máxima que ocorre durante o período da tarde, principalmente. Então, isso nos mostra que junho, até o final de junho, nós vamos ter a entrada de massa de ar frio ainda. Claro que sim, que as frentes frias vão seguir passando em alguns eventos de chuva até o final do mês. Mas a tendência, realmente, é de temperaturas um pouco relativamente acima da média. Para julho, já nos mostra dentro da normalidade. O que nos representa esse mapa? Esse mapa do centro nos mostra que as frentes frias vão provocar chuva, normalmente. Na retaguarda, esses sistemas vão avançar as massas de ar frio. E aquela diferença entre a máxima e a mínima, ela vai ser relativamente grande. E as massas de ar frio vão trazer as temperaturas de horas de frio que as culturas de inverno precisam, principalmente. O mês de agosto, já bem à direita, mostra um resfriamento maior, indo na direção do azul, que nos representa com temperaturas abaixo da média. Isso mostra que, possivelmente, o mês de agosto vai ser mais frio e, consequentemente, a passagem de frentes frias no estado também vai ser mais intercalada. As frentes frias vão passar com menor frequência do estado e as massas de ar frio devem predominar um pouco mais. Então, a condição de temperatura e chuva até o final do inverno, ela é bastante favorável aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar, né, Cato Alô? Bom, com relação à primavera, nós temos aí o trimestre de setembro, outubro, outubro, novembro. Muita gente já ouviu falar que a tendência é que ocorra um possível evento laninha de fraca intensidade. O que o laninha representa para nós? Um pouco da retirada da chuva. Diminui a condição de chuva aqui no estado e, consequentemente, nós temos uns períodos mais secos. Bom, com laninha fraca, com os dados que se tem hoje, o que se pode dizer em relação a isso? A tendência ainda para setembro é que o laninha não esteja totalmente configurado e a tendência é de normalidade. Ou seja, setembro deve apresentar aquelas condições de chuva normais, ainda um pouco de entrada de ar frio sobre o estado, trazendo uma condição bem favorável também. Para o mês de outubro, o que aponta até hoje, os dados que nós temos até hoje, aponta aí que o mês de outubro tende a ser um pouco mais seco. O que realmente é bom para nós, nas culturas de inverno principalmente. Então, nós temos uma situação bem favorável. A safra de inverno de 2020 tende a ter as condições climáticas muito favoráveis no seu desenvolvimento. E a gente só tem que salientar um porém aí, que eu gosto de salientar. Se nós tivermos realmente a ocorrência do laninha, ou o máximo que está projetando o resfriamento lá do Pacífico Equatorial, que é o preditor dessa condição, isso nos indica que nós teremos noites mais frias. Ou seja, as temperaturas mínimas vão ser menores. E a tendência, quando se tem um evento desse, é que as massas de afrio, ou seja, não são de massas de afrio, mas as noites frias e madrugadas frias, elas tendem a se estender até meados de novembro aqui no Rio Grande do Sul. Então, a projeção, por enquanto, sempre salientando isso, de temperatura e chuva para o período de inverno e também para o período ainda que se usa na primavera para as culturas de inverno aqui no Rio Grande do Sul, são bastante favoráveis. Amém, cara. Gostaria que a gente ficasse a postos, porque nós vamos, então, primeiro agradecer a gerente de planejamento, e ao núcleo, ao núcleo ONIA, ao núcleo de informações e análises, e à tua diretoria, Varone que sempre tem sido muito parceira em construir. Então, eu só queria fazer essa referência e a fonte das nossas informações junto conosco no IBGE. Então, fazer referência a essas informações. Então, nós agradecemos, porque o meu nome e o nome do Varone, foi quem fez a apresentação aqui, o Varone fez, além da apresentação verbal que ele fez aqui, ele foi o que tem as informações a respeito do que. A partir de agora, então, nós abrimos, não sei se o presidente quer fazer uma fala, abrimos para perguntas, presidente, e aí nós ficamos à disposição dos colegas, de quem está nos assistindo aí, para visualizar a questão das perguntas que vocês têm, e aí fiquem à vontade, pode ser feita via verbal ou escrita, a Thaline está aqui nos auxiliando, a questão do jornalista, foi encaminhado esse material para a imprensa, e estamos, então, à disposição dos que estão nos assistindo aqui para perguntas, indagações, algum complemento que foi falado, fiquem à vontade. Só se inscrevam e nós chamamos aí para que se faça. Ok? Não, Alencar, acho que da minha parte aí, como presidente, só para parabenizar a equipe aí que realizou esse brilhante trabalho, agradecer o Varone também por essa parceria, reforçar que tem se fortalecido muito essa interação entre as diretorias da Secretaria da Agricultura e as nossas gerências e nossas diretorias têm dado um resultado muito importante. Então, parabenizar aí e segue aí a questão das questões, e aí agradecer a presença de todos. Ok? Alguma pergunta? Oi? Oi. Oi, Alencar, Gisele, aqui da Zero Hora, vou fazer pergunta falando, pode ser? Pode ser. Eu queria te perguntar, a gente está tendo nesse ano a maior área cultivada desde 2015, né? Eu não sei antes disso se a gente, enfim... Mas o trigo ainda, apesar do crescimento de 20%, ainda está abaixo de um milhão de hectares, desculpe. O quanto dessa onda positiva do trigo deste ano, vocês acham que pode se consolidar para o próximo? Porque a gente sabe que, tu mesmo colocaste, a questão tem um peso bem grande das perdas de verão, né? Esse aumento. Alencar, não estamos te ouvindo. Muito bem, presidente. Isso é um defeito de fábrica que eu tenho, mas eu... Então, Gisele, assim, eu estava dizendo, a respeito das áreas de trigo, assim como as áreas de milho, de canola, de cevada, são áreas que elas tendem a se consolidar. Nós temos feito, nos últimos anos, esse acompanhamento, de que a maioria dos produtores, eles são aqueles que permanecem. Então, eu estimo, assim, ó, que tem o ingrediente... Sim, tem o ingrediente do preço, tem o ingrediente da estiagem, mas o principal ingrediente que se observa é o avanço dos agricultores que estão implantando sistemas de produção, aonde a cesta de trigo, a cesta de aveia, certo? Elas vêm a se somar. Então, essas duas coisas que mais representam, aveia branca e trigo, são as que têm as maiores áreas do Estado. E você veja que isso tanto é verdadeiro que houve um pequeno decréscimo na área de aveia preta. Então, para nós, tem esse significado bastante importante. Tem um peso, sim, mas eu acredito no máximo, não chega a 50%, é esse, é o impacto do momento. E os outros 50%, eu quero crer que são de agricultores que estão avançando em termos de qualificação, em termos de planejamento, em termos de profissionalismo, em termos de gestão, onde isso dá uma amplia as áreas de cobertura de inverno, as áreas de milho, na rotação com soja, aqueles produtores que têm um sistema de plantio estabelecido. Então, eu estimo em 50% para cada um dos que têm essa estratégia. Preço e uma outra, e a outra, a outra ação é a ação do profissionalismo da gestão e do planejamento da atividade. Respondida ou não, Gisele? Respondida, já vou aproveitar aí para te perguntar também com relação à questão de pacote tecnológico. O produtor está saindo de uma safra em que ele teve perdas bastante acentuadas, e a gente sabe que o trigo também, para ser rentável, é importante que tenha elevadas produtividades. Como vocês avaliam que deve ser o pacote de tecnologia que o produtor vai utilizar? Na verdade, nós temos a convicção de que aquilo que a atividade de trigo hoje, ela deixa de lado aquele produtor que não usa todas as ferramentas, a demanda de informação meteorológica, e aí o próprio Varone pode nos auxiliar nisso. Você vê que são produtores que têm essa característica fundamental, que é buscar informação, plantar bem, para colher bem. Então, não tenho tido relatos, apesar de que no início teve dificuldade em relação à questão do crédito, certo? Em função dessa transição da negociação do crédito de verão, em função da estiagem, e já o crédito de inverno. Mas isso foi superado, e todas as informações que chegam até nós, não são levantamentos, e sim são informações, elas nos dão conta de que é uma safra bem plantada. Certo? Então, isso agora, se aquilo que o Varone nos apresenta aqui em relação ao clima, também vem a tendência de que nós tenhamos uma boa safra. Mas é uma safra bem plantada, Gisele. Mais alguma pergunta? Tem uma aqui, a Adriane Nayara Figueiredo, da Reuters. Reuters, qual foi a produção de trigo da safra passada, no cálculo da hematéria? Pode... O levantamento na safra passada, o resultado... Estou buscando aqui? Entra lá pra... Qual foi o levantamento? Nós temos... É só observar a linha de dependência, mas eu já te respondo essa questão, certo? Então, mas a linha, a linha não tem o número aqui, mas ela não foi muito diferente do que esse ano, certo? Porque a mudança de um ano pra outro, ela é muito pequena. Deixa eu ver aqui, seu Meus. Alecardo? Já foi. É o Varone, tá? Eu gostaria só de me despedir, eu tenho uma outra reunião agora às 15 horas. Qualquer dúvida aí, pode mandar as perguntas, eu respondo depois, tá? Se alguém tiver algum questionamento sobre a condição climática. Preciso realmente, eu tenho outro compromisso agora às 15 horas, tá bem, Alecardo? Prazer ter participado com vocês aí, um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, o Varone tem que se ausentar, assim como o próprio presidente daqui a alguns minutinhos, mas ele faz a manifestação e o agradecimento interno que nós temos. Não, só nós. A outra... O tripé, Adriano, que nós temos é planejamento, profissionalismo e gestão. Então, aqueles agricultores que têm esse tripé, eles têm aquilo que é o sonho de consumo dos técnicos, que é o quê? Estabelece um sistema de produção baseado nesse tripé. Gestão da propriedade e das atividades. Profissionalismo. Bom, eu tenho uma atuação profissional na atividade. E o planejamento. O planejamento é a curto, médio e longo prazo. Por isso que nós não visualizamos essa... Uma grande variação futura, porque quem está na atividade trigo, nas atividades de inverno, eles estão com esse tripé extremamente consolidado. Por isso que nós temos essa segurança do resultado. Segunda pergunta, nós estamos levantando aqui a informação do que foi estimado no ano passado e nós já respondemos para... Vamos para a próxima pergunta. Já está. Quais as condições que o solo apresenta nas regiões produtoras de trigo do Rio Grande do Sul? Estamos saindo de uma estiagem desde dezembro. Débora Fabrício, Canal Rural. Débora, do Canal Rural. Débora, nós temos, então, saímos da estiagem. Nós hoje não temos dificuldade. Nós fazem duas... A partir do momento que entrou a condição de plantio de trigo, de casoneamento indicou, nós não tivemos mais dificuldade. Nós estávamos com uma dificuldade, uma grande dificuldade hídrica, a partir desse momento, mas não para as culturas. Então, nós não temos interferência da estiagem que passou, que nós tivemos, que ela... Espero que ela tenha terminado, certo? Então, para o inverno, nós não estamos com nenhuma dificuldade climática até o presente momento. A estiagem, ela teve reflexos na safra de verão, teve reflexos naquelas culturas de outono, ou seja, aqueles produtores que planejavam implantar um milheto, um nabo, uma outra cultura para proteger o solo e logo depois nós entrarmos com a cultura de verão. Essa aí, nós tivemos, então, a dificuldade de avançar nesse período. Agora, para as culturas de inverno, nós não tivemos dificuldade neste momento. Ok? Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, acontento, vocês podem nos demandar. Certo? Então, aquilo que foi perguntado, a minha assessoria aqui não respondeu acontento? Eu preciso da informação estimada do ano passado que nós publicamos, então eu já vou buscar essa informação. Pode? Agora, agora, tem mais uma pergunta? O Marcelo, do Jornal do Comércio. Qual foi o último ano em que a área plantada de trigo passou dos 900 mil hectares? Nós temos, então, nós viemos num grande período de decréscimo, certo, Marcelo? E na última safra que nós tínhamos passado foi em 2014, foi 1 milhão e 194 mil hectares. Aí, na safra 2015, nós baixamos para 874, 2016, 774, 691, e depois, em 2018, nós começamos, então, recuperar essa área. Então, essa é uma área que nós tivemos esse cenário no Estado, onde o trigo, nós tivemos, já lá na década, de 70, mais de 2 milhões de hectares plantados, e chegamos a um limite da menor área, 4, 390, menos de 400 mil hectares, certo? Então, o que foi lá em 1999, talvez os nossos dois pontos de referência sejam 79 e 99, que foram os dois, a menor área em 79, a maior área em 79, mais 2 milhões de hectares, e a menor área em 1999. Certo? Então, nós vínhamos num decrescente até 2018, e aí começamos a recuperar a área do Estado. Mais alguma? A resposta da primeira, a resposta da realidade, a atividade, a perfeição, a perfeição, por exemplo, 238, e vocês? Tem mais alguma pergunta? por que a tendência produtiva, Cintia Marque, do Correio do Povo, por que a tendência da produtividade de trigo para esta safra, 2391 quilos por hectare? Está um pouco abaixo da média aritmética. Se teremos um clima favorável, a área será um clima favorável, é a média aritmética, certo? Um pouco abaixo da média. É que a linha de tendência é uma situação, a média aritmética é outra, onde nós temos comparativos diferentes, são metodologias diferentes para avaliação. Mas eu te digo o seguinte, a linha de tendência ela não significa nada, é apenas um ponto de partida, assim como a própria média aritmética que ela não leva. você veja assim, eu vou voltar a apresentação ali na página onde tem o comportamento do trigo das últimas safras, certo? Vai passando. Deixa que passei. Então vocês vejam, vejam o comportamento do trigo nas últimas safras. Então a linha de tendência, a média que é calculada, média, então são apenas referências para nós termos o início de diálogo na safra. Se observar que o principal fator que é climático, certo? Apresentado pelo Valorio, a tendência são boas perspectivas. Eu tinha que trabalhar com outro cenário que não seja esse. Mas apenas são metodologias de cálculo que são adotadas. Ok? Se tem mais alguma pergunta? Filipe, tem mais alguma pergunta? Débora do canal Alencar. Como o produtor gaúcho pode melhorar a qualidade do trigo plantado nesta safra para evitar importações da Argentina, por exemplo? qual é o seu conselho? Débora. Débora? Então, o que nós temos é um avanço em termos do Estado, questão que tem se caracterizado pelo cultivares novas cultivares com cultivares com um fim específico. Hoje nós temos trigo tipo pão, todos os tipos máscaras, e o produtor já sabe aquilo que ele está plantando. então, para nós, esse avanço que tem, e aí eu queria fazer uma referência aqui à Federação das Cooperativas, a FECOAGO, que tem feito um trabalho, a EMBRAPA, tem sido muito importante nesse trabalho, as empresas detentoras de sementes, não vou citar porque eu posso deixar alguma sem a referência, então, todas as empresas detentoras de sementes, o produtor hoje, quando ele for plantar, ele já sabe exatamente o que que ele está colocando na terra. Bom, esse meu trigo é um trigo que ele tem uma característica como branqueador, esse trigo que eu estou plantando, o meu objetivo é para massa, então, isso é que tem dado esse resultado, então, o produtor planta com isso, o que consolida ou dá o certificado disso, é as condições climáticas. Qual o conselho que nós vamos faça a parte que é possível, quer dizer, nós não temos uma interferência na condição climática, agora, fazer bem, fazer um plantio com uma densidade adequada, uma adubação adequada, um manejo de pragas e doenças adequadas, então, nós temos toda a tecnologia disponível que está aqui, nós temos a nossa Secretaria da Agricultura através do Departamento de Pesquisa, nós temos a Embrapa, nós temos a Ematera, a Feco Agro, as empresas que produzem o trigo que levam essa informação. Hoje, o trigo é uma cultura para profissionais. Certo, Dona Débora? Ok, não tendo mais perguntas, eu só tenho a agradecer aos colegas que estão participando, à imprensa, à Secretaria da Agricultura pela parceria, ao nosso presidente Geraldo, se ele se encontra ainda, se não, mais uma vez, eu agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. E qualquer demanda que tenha, nos liguem, procurem a nossa imprensa aqui da Ematera, que está à disposição para esclarecimento dessas dúvidas. Mas a única questão que eu gostaria de salientar é que a produtividade, a linha de tendência é apenas um indicativo. Tenho aqui também uma referência ao meu colega, amigo, Vanderlan Vasconcelos, que está com muita saudade, ele está lá em esteio, nosso diretor administrativo. Um grande abraço a todos. um grande abraço. O que é isso?